A paz do Senhor Jesus, estamos aqui, Assembleia de Deus, de Serro Azul, entre a para, estamos entrando agora na live e queremos assim, fazer uma oração, estamos aqui junto, evangelista cristiano, estamos ali com o nosso irmão que está cuidando do som, está a missionária Eva, irmã Lorena, missionária Bíblia, estamos todos nós reunidos e esta live é para que nós possamos transmitir uma oração, trazer uma palavra para o teu coração, estamos na direção do nosso pastor presidente, pastor Valdir Machi e também nosso local aqui, pastor Paulo, onde está na frente desse trabalho, hoje nós estamos aqui, nós, eu e cristiano, junto com o missionário Débora e nós vamos trazer aqui uma reflexão para todos, neste momento nós vamos fazer uma oração, em seguida nós estaremos cantando o hino de 169 da nossa harpa, você que tem uma harpa, você que está aí na sua casa, pode nos acompanhar através deste louvor, nós estamos aqui usando álcool gel para higienizar o nosso microfone, estamos usando aqui o lencinho, tudo isso daí para que possamos estar tudo nos conforme da nossa lei, amém? nós vamos fazer uma oração agora para começarmos este curso e através desta live, você também pode orar juntamente conosco, feche os teus olhos aí, você que está na tua casa, que pode dobrar o teu joelho, você que está no teu carro, não feche os teus olhos, mas ore com gosto, vamos orar ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, Pai e Sérgio, nós estamos aqui reunidos, nós vemos, para chorar e exaltar o nome do Senhor, a Pai toda a honra, a Glória pertence ao Senhor, que todos o nosso pai vai nos ouvir através desse trabalho que eles possam receber a paz, receber a lei e associações Senhor eu peço a pedir ao Senhor que me fique aberto com você aonde a nossa voz chega Senhor Deus que houver alguém que mora em enfermo que houver alguém doente que seja limunado Senhor aonde a nossa voz chega aí meu Deus que houver angústia, piscineza que acha Senhor Jesus atrás através da sua palavra Senhor, está escrito que quando for a gente ainda dê o seu coração que nós recebemos por isso eu peço ao Senhor que nesta hora Senhor nós iremos em voar que nos dê a graça ao amor do Senhor nós iremos em voar Senhor essa oração em uma dessas vidas em uma dessas aulas que o morre no Senhor seja glorificado mas enquanto Senhor através da tua palavra através da tua palavra e com a vontade que nos ensinava com a direção e com a glória de Jesus amém glória a Deus nós vamos estar louvando o hino de 169 da nossa árvore e você que está aí que tem a sua árvore nos acompanhe por gentileza aleluia Deus nos caminhos de amor hoje o Senhor andava nos caminhos de amor hoje Jesus não perguntava nem veria seu amor oh porque Jesus me ama eu não posso te explicar mas a ti também te chama pois deseja te salvar no juízo eu não pensava nem na minha perdição nem na minha alma desejava a eterna salvação oh porque Jesus me ama eu não posso te explicar mas a ti também te chama por deseja te salvar já pensado no pecado fui aos pés do salvador e ali caiu o fardo de tristeza e de dor oh porque Jesus me ama eu não posso te explicar mas a ti também te chama mas a ti também te chama pois deseja te salvar como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus ter a graça e o repouso oh porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Aleluia Glória a Deus em você Jesus me ama Ele te ama Você que está aí do outro lado Que está nos ouvindo Aonde a nossa voz está chegando Você que está ouvindo No livro de São João 3,16 Ele diz assim Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que dele crer Não mereça Mas tenha a vida eterna Está vendo o livro de Mateus? Eu gostaria de deixar aqui uma palavra Para você No livro de Mateus Essa live é uma live rápida É para que você venha Refletir a palavra do Senhor Daqui a pouco Nosso irmão evangelista cristiano Vai estar trazendo uma mensagem E essa mensagem Vai impactar no teu coração E tudo que Deus tem para você É o melhor desta terra Glória a Deus Se você tem olhado Se você tem olhado Se você tem olhado Para as coisas aí Que estão acontecendo no mundo O Senhor manda dizer para você Não se desespere Não se desespere Então somente confia no Senhor E o Senhor diz assim Aqueles que confiam no Senhor Serão como os montes de cião Que não se logram O Deus que você está servindo É o Deus que cuida dos seus filhos Ele te chamou como filho Te chamou como cego E Ele diz assim Tu és meu E nada pode te tocar Porque o Senhor que é Deus Ele te conhece E conhece a tua casa Mas se você ainda Não intercindiu a tua vida Para Jesus E está nos ouvindo neste momento Eu gostaria de falar com você Lá no livro de Mateus 11 e 28 Jesus deixou uma palavra Dois versículos Vamos ver o 11 E o 28 e o 29 Da nossa palavra A palavra que não é do homem Não é de mulher Não é de pastor Mas a palavra de Deus E nós falamos A palavra de Deus Ela alcança a vida Ela muda a situação Ela muda a história Porque a palavra Não é minha Nós já ouvimos aquele conto Onde Ele diz assim Olha Se você é homem de palavra Você vai fazer tal coisa Deus Ele diz para você Eu não sou homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Então no livro de Mateus 11 e 28 O Senhor diz assim Vinde a mim Jesus dizendo para você aí Vinde a mim Todos que estão cansados E oprimidos Eu vos aliviarei Jesus dizendo assim Vinde a mim Todos que estão cansados E oprimidos Que eu vos aliviarei Por esses dias A mídia tem trazido Palavra Para que você fique Lá embaixo Para que você desanime Até de trabalhar De viver Para que você venha se desanimar Das coisas Melhores que Deus tem preparado Para a tua vida Até muita gente O Senhor me diz agora Que tem até desistido De servir a Deus Por causa das coisas Que estão acontecendo Neste mundo Mas o teu Deus O meu Deus Ele diz para ti Olha Não se desanime E tão somente Creia no Senhor Aí ele diz assim Vinde a mim Jesus dizendo para você Se achegue a ele Se achegue a Jesus Porque quando você Se achegue a ele Ele traz para você A paz E ele diz assim Todos que estão cansados E oprimidos Você está oprimido Pelo que você tem ouvido Deus Jesus está dizendo Vinde a mim Ele está dizendo assim Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrarei descanso Para a vossa alma Jesus quer te dar descanso Quer te dar alegria Quer te dar paz Nós vamos estar Dando assim Uma saudação Para a nossa irmã Missionária Dego Que vai estar trazendo Aquilo que o Senhor Colocar ao seu coração Então você que está Aí do outro lado Compartilhe agora Este vídeo Compartilhe com os amigos Fala para eles Entra aí Que logo em seguida Vai ter uma boa palavra Uma palavra viva E eficaz Uma palavra que penetra Até a divisão da alma Nós vamos estar aqui Ouvindo agora A nossa missionária A irmã Débora Que vai estar dando Aqui uma saudação Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Estamos usando álcool gel Aqui Glória a Deus Para todos Quando vim usar Vossa prazer Vim Eu saluto a todos Com a santa e gloriosa Paz do Deus Soberante e Santo Amém Agradecemos ao Senhor Jesus Pela oportunidade Pela oportunidade Que o Espírito de Deus Nos concede De poder Estarmos aqui Reunidos Em número de pessoas Pequeno Mas o anjo do Senhor Jesus Jesus O Todo-Poderoso O qual não nos deixa Só Está conosco O Senhor Se faz presente Que bendito Seja o nome Do Senhor Jesus Aleluia Bovado seja Deus Eu quero Dizer-nos aqui As autoridades Alpergadas A mim Para tirar Aquele microfone Bendito seja Deus Eu quero Deixar o reciclo Para o teu coração Que diz assim Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direito O Senhor Ele é O meu refúgio A minha fortaleza Ele te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com as suas asas Ele te cobrirá Com as suas mãos E debaixo As suas asas Estarás seguro Não temirás Espanto noturno Nem seto Que foi de dia Nem peste Que ande Da escuridão Nem mortandade Que assole Ao meio-dia Não tem coisa Melhor Meu amado Irmão Minha Mata Irmã Do que está Escondido Louvado Seja o nome Do Deus Soberan Na sombra Na sombra Do onipotente Com certeza Talvez você tenha ouvido Uma notícia Que te chateou Talvez virá Mas o Deus Soberano Ele vai adiante Quebrando barreira Desfazendo muralhas E dando vitória Ao teu Louvado 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 Seja Deus Lembre-se Com o amor Que por amor Ao céu Do Senhor Deus Mandou ele lá Na cidade Para tirar o sobrinho E a parentela dele Não vai ser diferente Com você Nesta noite Por amor A você Deus Dá escape Deus Dá livramento A tua casa A casa Da tua parentela A casa Dos teus familiares Por amor A você Deus Te dá vitória Se esconda De parte Da sombra Do onipotente Não tem ouvido Ao que está acontecendo Aí fora Faça Com responsabilidade Sim Mas continue E cremo firme O Senhor Me livrará O Senhor Me acobertará Embaixo Da sombra Do onipotente Eu estou escondido Embaixo Da santa Em poderosas mãos Do Todo Poderoso Aqui Eu encontro O abrigo Diz assim Para você mesmo Louvado Seja o nome Do Senhor Porque a fé É crer Na guia O que os olhos Não vê Que os ouvidos Não ouviu E que não Subiu ao coração Crer Diferente Daquilo que eles Estão falando Daquilo que eles Estão implantando É ir contrário E crente tem que Andar contrário Da situação Que acontece Aí fora Nós temos que Andar contrário Nós andamos Com fé E não Com visto Daquilo que temos O Senhor Nós estamos ali Buscando O Senhor Ovado Seja o nome Do Senhor Jesus Numa campanha Na madrugada Bendito seja Deus Ou em outros Diz a palavra Do Senhor Jesus Que quando nós pudéssemos Não pudéssemos mais Orarmos nos tempos Era para nós Virmos nos pontos E nós estamos ali E a voz Assim está bem Mas nós vamos Adorar a Deus Vamos adorar O Senhor Jesus Continua o nome De Jesus Cristo Amém 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 Em nome de Jesus Que Deus abençoe assim A cada um A cada uma Em nome do Deus Todo poderoso e santo Eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Nós estamos aqui Nesta live Hoje quinta-feira No sábado Vai estar Na quarta-feira Entre a Itapê-lo-Sul E na sexta-feira Na quarta No sábado próximo Agora Pastor Paulo Estará aqui Controlando Fazendo Dirigindo aqui A adoração Fazendo tudo aquilo Com o Espírito Santo Então você no sábado Oito horas da noite Não perca Aí no domingo Está com a nossa igreja A sede De Cerro Azul Aonde estará O nosso pastor Presidente Valdir March Junto com todos Os obreiros Fazendo Ali Mais uma live No domingo Não acredito Que comece Mais cedo Mas na segunda-feira E na terça-feira Também está com a nossa sede Ali em Cerro Azul Onde estarão os obreiros Fazendo um culto Em adoração Ao nosso Deus E transmitindo Para que você possa Cultuar Você não pode cultuar Aí onde você congrega Mas você pode ouvir E a palavra diz assim Que através do ouvir A fé vem Através do ouvir E tudo quanto você tem ouvido Através da palavra Será apagado Será desfeito Porque diz o Senhor Toda maldição Cai por terra Nesta noite E Deus disse para você É noite de vitória Para a tua casa É noite de vitória Para a tua vida Mas vamos estar fazendo Mais uma pequena oração E em seguida Já estou passando Para o nosso evangelista Cristiano Que vai estar trazendo Uma palavra Para você Mexe os teus olhos aí Mas vamos estar fazendo Mais uma oração E através dessa oração Já estamos passando Para o nosso evangelista Que vai estar trazendo A palavra Fecha os teus olhos Senhor Jesus Pai eterno Temos sentido A tua presença Neste lugar É notório Que o Senhor Está presente Diz a tua palavra Onde tiver Um ou dois ou três Reunindo no teu nome Ali o Senhor está E nós temos visto O Senhor já Operar milagre Aqui neste lugar Pessoas que estão Na sua casa Eles vão poder Contrar o milagre Pessoas que estavam Angustiadas Eles já vão ficar Diferentes Daqueles que estavam Tristes Já vão entrar A alegria Nos seus corações Por isso Papai Eu já quero Agradecer ao Senhor Por essa rica Oportunidade Que o Senhor Que o Senhor tem nos Concedido De falar Para milhões De pessoas Que vão estar Ouvindo a tua palavra Então agora Senhor Deus Usa teu cérebro Como canal de bênção Para transmitir Ao nosso coração Para transmitir A tua palavra No nome de Jesus Amém Glória a Jesus Santo e fiel Fimente e poderoso Deus A paz do Senhor A todos os irmãos A todos os irmãos A todos os irmãos O pastor Presidente O pastor Paul de Marche E toda a membrazinha Do Ministério Céu Azul Aos irmãos Aos conlegados As igrejas O Céu Azul Enfim A todos os irmãos Que Nesta noite Nos acompanha Este trabalho Quero louvar A Deus Pela vida De todos os irmãos Evangelista Lourenço Missionária Debra E todos os irmãos Que se faz presente O Senhor no Prasta Enfim A todos Que estão presente Neste trabalho Louvado Seja Deus Meus irmãos Vim Para fazer este trabalho O Senhor Me colocava Uma palavra Ao meu coração E eu quero repartir Com a igreja Você que tem A sua Bíblia Do seu lado Por gentileza Pegue ela Abre No livro De primeira vez Capítulo 18 Livro De primeira vez Capítulo 18 Foi a mensagem Ao meu coração Para repartir Com a igreja Do Senhor Nesta noite E por certo Deus Elevou ela Pela Sua palavra Livro Livro de primeira vez Capítulo 18 Muitos já ouviram Falar Essa palavra Mas foi essa Que Deus assentava Ao meu coração Nesta noite E diz assim A palavra Do bom pastor Muito tempo Muito tempo Depois Veio a palavra Do Senhor A Elias E diz Elias Vai E se apresente Acabe Meus irmãos A palavra Do Senhor Segundo a rei Capítulo 18 Mas para nós Entrarmos Neste texto Nós temos Que voltar Um pouquinho Para cima E todos Que conhecem A Bíblia Sagrada Já ouviram O Atenismo Pregaram Nessa palavra E o texto Vai nos dizer E vai nos relatar A cerca De Elias Quem era Elias? Elias Era O referencial De Deus Naquele tempo Elias Era o profeta De Deus Naquele tempo Elias Ele entra Em uma chamada De Deus Tão grande Sobre A sua vida Aonde Ele se dedica A prestar A estar A servir Ao Senhor Sendo o povo Naquela época Aonde Acabe Sobe Para reinar Mas como Acabe Para reinar Acabe Começa Reinar De uma forma De uma forma De uma forma De uma forma Acabe Em trechos Mandamentos De Deus Do lado Pois a palavra Do Senhor Amará o seu Deus Acima de tudo E qualquer Que Deus Morre Posto Ou Comunidade Aliás Elias Tinha Aliás Tinha O Aliás Entrou Uma profecia Sobre aquele Povo E vai Acabe E diz Acabe Viva o Senhor Cuja face Estou Por três anos De seis meses Não chorará Sobre essa terra Nem orvário Algum Olhará Sobre Essa terra E a terra Começa a entrar Em difícil Até ela Já não Higienar mais nada Os gados Começam A morrer De fome As plantas Começam A murchar Elias Se exola Vai A caverna Ele se esconde Bebe O querente E os pássaros Traz Pão E carne Mas chega Um momento Onde Deus Diz Elias O que está Fazendo Aí Sai E se Dispõe Elias Novamente Sai Se Dispõe E vai Açarepa Aonde está Uma viúva Cacando Lenha Para Preparar Último Cozido Para Si Mesmo E seus Filhos Mas a palavra Do Senhor Nos diz Que aquela Terra Começou A entrar Em crise E aquela Terra Começou A entender A compreender Que o Dinheiro Não é Algo Suficiente Para Que Possa Bloquear O que Aquilo Que Deus Tem O domínio De todas As coisas O dinheiro Não compra Salvação O dinheiro Não compra A vontade De Deus Mas o que compra A vontade De Deus É quando o povo Se achega a ele E busca a ele Em todo Coração E alma Porque o maior Propósito Dessa terra De Deus É salvar Salvar A sua vida Salvar A sua família Salvar A sua alma E te levar Para os céus A Bíblia sagrada Nos diz Que Elias Vai Se apresenta A Cabe Mas quando Elias Vai Se apresenta A Cabe Elias Vai Convidando O povo Elias Vai Chamando O povo Para que o povo Acompanhe Porque era Tempo De restauração Era Tempo De sair Da mesa De Jezabel Nós estamos Vivendo Um momento Onde o povo Está preso O povo Está escravizado Por esse rio O povo Está com dificuldade De orar Mas eu peço Uma palavra Profética Nesta noite Para me ouvir Para a tua vida Se o povo Volta a orar Em pelos Alguns minutos E segundos E dias Deus Vai Parar Essa terra Deus Pelo Poder Ter repreendeu Toda peste Feliciosa Deus Pelo 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 Se o povo Se unir Reparar O altar Buscar a presença Do Senhor Se unir Em oração Deus Vai Estará Nação Deus Sala Esse povo Deus Sala Essa terra Porque É soberano Soberano Todas As coisas A palavra De Deus Diz Que Elias Vai Ao monte É Deus Está subindo Ao monte É Deus Está duvidando Ao povo É Deus Está chamando O povo Em tempo De crise Sabe o que nós Estamos fazendo Aqui nesta noite É chamando O povo Em tempo De crise É chamando O povo Em tempo De perigo Meu irmão Porque Ele está Na presença Do Senhor O anjo No seio No seio A canta A recorda Que o Senhor Deve E o Vivo De todo O mal Sabe O que nós Estamos Dizendo É tempo De orar É tempo De buscar É tempo De Sente De Nação Então Ele peça Sobre ao Para onde Passará Esta nação A palavra De Deus Que é isso Corriu O povo E agora O povo Tem uma escolha O povo Tem uma Versesão Ficar Preso Ficar Escondido Ou seguir A oração Seguir O profeta Seguir A oração De Deus A palavra Dos seus Dios Que se esse Povo Que se chama Pelo meu nome Se milhar Se arrepender Dos seus Maus caminhos O Senhor Descerá Dos céus E descerá Com chuva Sobre esta Laceira Não é tempo De ficar A palavra Mas é tempo De tomar A decisão Se levantem Vem lá Se levantem Vem lá Se levantem Vem lá Para precisar Pois é De ter um nome Para que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Ele Não cumprinha Eu quero dizer Para você Que a promessa Que revês Não esta morta Sobre a sua vida Deus Aleluia Aleluia Do profeta A igreja O Senhor O Senhor Peça Os céus Sabe o que eu quero dizer Para você Nesta noite Meu irmão Conte os filhas Porque como Vísper A igreja Está sendo O pós Nesta terra Deus Está se colocando De pé O trono Porque esta vida A igreja Se move E a igreja Começa A preparar O altar E a igreja Começa A se preparar E começa A chamar Atenção De Deus Sabe o que eu estou Dizendo Nesta noite Para mim E para você É tempo De nós Seguir Se levantarmos E chamarmos Atenção De Deus Começamos A orar A buscar A buscar A presença Do Senhor Meus irmãos Não é tempo Que nós Corremos Para os santos Delicados E montarmos O nosso armado Para não Passarmos Necessidade Porque se nós Não tivermos Opa Reparar Na presença Do Senhor A verdade Vem Nos leva E o alimento Fica Orai Para os outros Orai Para esta nação Orai Para este povo Para os moradores De rua Que não tem A sua casa Não tem O escudo Estão Fulgerados Na presença Do Senhor Mas nós Que somos Conhecedores Da palavra Do Senhor Sabemos Que quando A igreja Orai Deus Responde Com fogo Escutem aqui Meu irmão Nesta noite Para mim Terminar Esta palavra É profético Nesta noite Diante De alguns Momentos E segundos E dias Neste ano A igreja Vai levantar O clamor E Deus Vai vencer Com fogo Os céus Vai ter Marvão Dessa Inferminação A igreja Vai ter A igreja A igreja A igreja O peru Vai ser Vai ser A coluna Do milagre Do milagre Que elas É cheio De terra Para ter Deus Realmente A milestina Sabe Que Deus Está Inferminação Igreja Minha Tinha Tinha Para vir Orar Não É tempo De se Orar Não É tempo De se Vigar Mas É tempo De se Cada dia Mais Se ajudar A presença Do Senhor Se ajudar Diante Da presença Do Senhor Orar Por essa Nação Orar Por essa Terra Porque Essa Terra Permita O Senhor E salva A dor De Jesus Cristo A Ambra Espere A Ambra Santo 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 Mas Como a igreja Torna Uma atitude Como o profeta Se expor Na presença Do Senhor E nós Estamos aqui Nesta noite Como o profeta Sobre Jesus Começa A orar Começa A buscar A presença Do Senhor Porque Vai vir Enxerir Uma defensa Sobre a sua Casa Sobre essa Nação E essa Nação Vai ver Que Deus É Onde A 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 Eu estou esperando o meu povo, eu estou esperando a minha igreja se levantar, eu estou esperando a minha igreja se reparar diante de mim, porque eu vou mexer como um fogo penecostal que sou nesta terra e estará na minha terra, diz o Senhor dos céus. Foi essa palavra com Deus que me conviveu, eu te convido, nação é leita do Senhor nesta noite, a não calar a sua boca, a não se curvar diante de saberes, porque Deus é maior do que qualquer coisa. Orai um pelos outros, buscai a santificação, porque sem ela ninguém virava Deus. Orai para os missionários, orai para os pastores, pelos evangelistas, teatros, cooperadores, pela igreja do Senhor. Orai para o Brasil, orai para o Estado do Paraná, Curitiba, região metropolitana, pelos que precisam trabalhar nas madrugadas. Orai para o Brasil, orai para os pastores, porque é chegada a hora do reino de Deus sobre essa terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós iremos para os céus. Nós veremos em pleno século XXI, que Deus ainda age, que Deus ainda movimenta a igreja dos senhores. Nós estamos nessa naiva, meu irmão, com fé, com autoridade, debaixo da presença do Senhor, para dizer para mim e para você, que Deus ainda responda a igreja dos senhores. Você já orou hoje, você já orou hoje, você já cargou a Deus hoje, não somente pela sua vida, mas pela vida de todos e pelo mundo todo. Nós levantamos o cargou agora, para encerrar essa pregação. Quero deixar de, como profeta do Senhor, a esta igreja e ao povo de Deus, que a igreja vai ver o sinal de Deus por esses dias, porque a igreja despertou, a igreja está caminhando, a igreja está marchando na presença do Senhor. Eu já posso ouvir sobre o Brasil, uma mão do tamanho da mão de um homem, que a igreja está marchando na presença do Espírito Santo de Deus. Deus está sabendo essa terra, que o Deus ainda tem o corpo de Deus, que a igreja está marchando na presença do Espírito Santo de Deus, que a igreja está marchando na presença do Espírito Santo de Deus. Porque eu sou Deus, que eu vejo a minha palavra, e o que foi plantado na minha igreja, que o Deus ainda tem o Senhor, aleluia. Glória, 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 glória diz, meu Deus, agora que não vai me chamar, eu quero profetizar na tua vida, que vai chamar-se, e você que está preocupado com o alimento hoje, não se preocupa não, amanhã Deus vai enviar na sua casa, ou porque não, até a minha noite, mas vamos orar a igreja do Senhor, e nesta noite, a oração ela vai subir ao trono de Deus, porque Deus se inclina nesta noite, para ouvir a oração do meu povo, da minha igreja nesta noite, fecha os seus olhos, pare um minuto agora, e comece a orar, sou o Fernando eterno, príncipe da paz, o Fernando da tribo de Judá, o eu sou, o eu chamar, o adorai, o príncipe da paz, o Fernando da tribo de Judá, temos que responder, a oração de Elias, como povo, temos que responder, a oração do povo deserto, nesta noite, Espírito Santo de Deus, afirmar este pão, o pai, o filho, o Espírito Santo de Deus, o Deus que não desce, a igreja, o meu Deus se despedire, irmão Vazia, é desta noite, Espírito Santo de Deus, roda aqui, o Brasil, pelo Estado do Brazil, E nesta noite, adeus, junto com os meus irmãos, adeus, mas prometizamos, adeus, que o Brasil cegado na terra chegou de mar, adeus, com o Espírito Santo, a destineira chegou, meu Deus, a um envenenado, a um culto de vencer, adeus, chamar o coronavírus, adeus, meu poder, que a na tua barra é nesta noite, adeus, Para levantar contra o céu, adeus, que o Aleman, o Senado tem mais員, das porras, adeus, nós with interventions d' strikes em�를 e a glória destineiro, adeus, que o Brasil cegado na terra Dez um根, as pernas, acreditamos, si com a pareda de p repetimos, mi defer pió descer, adeus, que como imp入as, muН considering as pernas de maquinas, adeus, que ele tem mais de parques, adeus, que como imp Toyseno Quantio da Fé Index, adeus, que como impuxei destakit, adeus, a maquina de hartes e a maquina de arene? Amém. Você está afastado do caminho do Senhor, você está distanciado, eu vou fazer mais uma oração em você que deseja retornar aos caminhos do Senhor, você que está aí fora dos caminhos do Senhor, repita assim por mim, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa o tempo que eu fiquei afastado da sua presença e hoje reescreve o meu nome no livro da vida em nome de Jesus, quero agradecer aos irmãos, aos internautas, também a direção do culto e aos irmãos e vos deixo a minha paz e oramos uns para os outros, porque em breve Deus mostrará os seus sinais sobre essa terra. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto o nosso irmão Cristiano falava a respeito dos que estão afastados, Deus me dizia assim, que tem pessoas dizendo desta forma, e você dizia assim contigo, do jeito que está indo, eu preciso retornar para Jesus, e esta palavra, da forma que você disse, é tempo mesmo de você retornar para o Senhor. Enquanto o nosso amado evangelista pregava, Deus me disse assim, fala para o meu povo, e ele mandava eu transmitir para você, e o Senhor diz assim, falando o Senhor e o profeta dizer coisas que o Senhor não falou, será cobrado de mim. E Deus nos chamou como profeta nesta terra, e Deus me mostrava pessoas que estão nos ouvindo, você estava com uma hernia, e o Senhor me mostrou o tamanho de uma laranja grande sobre você, e o Senhor me mandava dizer, eu estou curando. Eu creio Jesus! Estou me mostrando com providência, estou curando, você vai ver milagres do Senhor, Deus me mostrava nesta noite, uma pessoa que estava com uma ferida aberta na tua perna, e você já fez de tudo, e esta ferida não fecha, Deus manda te dizer, Deus está te curando nesta noite. O Senhor também me mostrava uma pessoa que tem uma dor crônica na tua cabeça, e o Senhor está dizendo para você, estou eu curando, Deus está entrando com providência. 25 pessoas, Deus me dizia desta forma, você dizia assim, agora eu vou passar fome, Deus está dizendo para você, o Senhor cuida dos seus, e não deixa passar fome, Deus cuida da tua vida, Deus cuida de você. E Deus também me dizia desta forma, Deus me mostrava lá em uma mirante da Bandaré, para que você saiba, Deus me mostrava o local, a estrada, e ia acontecer um acidente, mas o Senhor está dizendo, eu estou livrando o meu filho de um acidente. E o Senhor me dizia que ia ter prejuízo, e prejuízo grande, Deus está te livrando nesta noite, você que está ouvindo, vai saber que foi o Senhor que disse isso para você, e está te livrando. Nós já estamos terminando agora esta live, quero agradecer assim, ao nosso pastor, presidente Valdir Mach, quero agradecer ao pastor Paulo, juntamente com a sua esposa Adriana, quero agradecer ao Marcelo, que aí nos conseguiu essa oportunidade para nós estarmos aqui junto, quero agradecer a missionária Aline, que aqui está conosco, a missionária Bébora, a Lorena, o nosso irmão que está ali no som, quero agradecer aos irmãos, e quero deixar mais uma pequena oração, e já dando a bênção apostólica. É para que você aqui, está aí do outro lado, feche os teus olhos agora, nós vamos fazer uma oração de encerramento, agradecendo ao nosso Deus, e você receberá a tua vitória, amém? Feche os teus olhos, Jesus amado, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, de estarmos aqui transmitindo a tua palavra. Senhor Deus, essas pessoas, que o Senhor tem me falado, tem me revelado, que eles sejam curados e liberto, visita eles dos pés da cabeça, desde a planta do pé, até o último pio de cabelo. Toque divino, no nome de Jesus, e eles sejam curados. Eu gostaria agora que você receba aí, a gloriosa paz do Senhor, estendendo as mãos para cá, vou estar dando a bênção apostólica no nome do Senhor. Que a graça e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos, desde agora para todos, sempre.